Olá, estamos com você hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós, um dia que nós vamos também abrir a palavra do Senhor e este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu convido você hoje a abrir a palavra de Deus comigo em 2 Cronicas, no capítulo 20. Nosso tema está aí na tua tela, o teu Deus, ele é grande e poderoso. O teu Deus, ele é poderoso e grande. E tudo isso é a teu favor. Jesus morreu por você, Jesus ama você. Ele é poderoso, forte, grandioso a teu favor. Deus não é contra nós, Deus é por nós. E hoje que essa palavra venha tomar um lugar muito especial no teu coração. Para você entender que no meio do teu sufoco, no meio da tua impossibilidade, no meio da tua dor, no meio dos problemas que parecem que vão te enclausurar, o teu Deus, ele é grande. Ele é poderoso e para ele não haverá impossíveis. Nós vamos hoje falar sobre este poder, vamos falar sobre esta grandeza e vamos hoje, de uma certa forma, pedir que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Às vezes, os problemas fazem com que o nosso foco, o nosso olhar, a nossa mente fique nos problemas, nas circunstâncias, no tamanho delas e daqui a pouco nós achamos que Deus é pequeno e o problema é grande. A verdade é que diante de Deus, o problema não é nada. Ele é pequeno, porque Deus é muito, infinitamente maior. Ele é poderoso na tua causa, na tua vida, na tua necessidade, na tua impossibilidade. Hoje você vai ser estimulado na tua fé. Não são palavras positivas, não são palavras do homem. São a palavra, ou é a palavra de Deus hoje para o teu coração. Então, abra ele, abra teu entendimento para você receber hoje esta palavra neste tema. Deus é grande e Deus é poderoso e tudo isso a teu favor. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Iê Adã, igreja atuante, forte, firme, uma igreja visionária, missionária, uma igreja em células que abençoa vidas. Amém? Você pode conferir um pouco mais sobre a Iê Adã no site que está aí na tua tela. Este programa também, ele é um oferecimento de um dos órgãos da própria igreja, de um braço direito, que é a faculdade Boas Novas. Um braço, né? Da igreja que atua nessa cidade com excelência. Você vai ver na tua tela todas as informações sobre a faculdade Boas Novas que estão aí, inclusive um número para contato. E este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Este programa também é um oferecimento dos nossos mantenedores semeadores. Você que semeia neste programa, neste ministério, que o Senhor venha lhe abençoar e lhe recompensar. E você que semeia de um modo geral, não é? Na Boas Novas, abençoando, ofertando, orando, que o Senhor lhe recompense também. Porque esta é a obra grande que Deus tem levantado para abençoar não somente aqui o estado do Amazonas, os estados do norte do Brasil, mas todo o Brasil com a palavra de vida. Amém? Nós vamos orar com você no final deste programa. Então eu já te convido, nesse momento você vai ver um número na tua tela, você pode fazer uso dele, liga para nós. No final do programa, nós vamos orar com você. Levantar um clamor pela tua vida, tua causa, tua necessidade. Porque você é muito especial para Deus. Então veja aí esse número, já comece a ligar e nós estaremos levantando este clamor e esta oração pela tua vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. A minha Bíblia já está aqui do meu lado. Estaremos hoje falando sobre o poder e o amor e a grandeza do nosso Deus a teu favor, ao meu favor, nas nossas vidas. A gente vai rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.